O que é que a senhora acha? Vó, tem andado na rua hoje em dia, tem muitas crianças, muito adolescente, muita juventude, usando drogas, né? E eu quero perguntar a senhora, o que é que a senhora acha do pessoal que tá usando H2O? O que é que a senhora tem pra falar pros jovens, pro pessoal de hoje em dia, sobre o H2O? Pode usar, não pode usar? Ah, eu sei. A gente quer o bem pra todo mundo e não quer que ninguém use essas coisas, porque essas coisas não é de Deus. Essas coisas é coisa do mundo. A senhora já usou H2O, vó? A senhora já fez uso de H2O na vida da senhora? Fala pro povo. Aí eu não entendo. A senhora já usou H2O, a senhora já fez algum tipo de H2O, a senhora já usou na vida da senhora? Não, né? Não, nunca usei. Nunca usou. Então a senhora fala pros jovens nunca usaram H2O na vida, né? Então. A senhora recomenda, a senhora tá com quantos anos, vó? Eu tô com 86 anos. Com 86 anos. Dia 9 de 10 anos que eu fiz. Nunca usou H2O. Nunca usei. Nem recomendo pros jovens. Nem também, quero que os jovens também usem. É isso aí. Eu quero o bem pra todos os filhos de Deus. Não usa não, porque isso aí tira vídeo, que aí quer um. Então manda um abraço pro povo aí. Então um abração pra todo mundo aí. Não usa o H2O, né? É. É. É.